o salve salve galerinha do youtube estamos nós que outra vez eu ala eu vim trazer para vocês um vídeo de como escolher o histórico do play story do que foi pesquisado no play story só lembrando galera vai se inscrevendo no canal já curte daquele like e compartilhar não esqueça galera deixar aquele like para estar ajudando o vídeo e bora lá galera se o vídeo ajudar deixa aquele like ó primeiramente a gente vai estar entrando aqui no play story né pois que atualizou galera que saiu aqueles três pontinhos que ele ficou mais complicado um pouco de você tá mexendo aqui galera então primeiramente a gente vai abrir o play story entrando no play story no canto superior direito onde está o ícone de a sua foto e do seu do seu e mail no meu que no caso que está o ícone do meu canal é clicar nele vai vir aqui em configurações geral vai baixar aqui galera cadê 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 aqui mesmo preferências da conta do dispositivo vai clicar aqui galera vai baixar aqui embaixo limpar histórico de pesquisa do novo dispositivo só clicar aqui galera limpar histórico resolvido vou voltar lá para ver se ficou alguma coisa ó clicou aqui não aparece mais nada é isso aí galera se gostou do vídeo não deixe de dar aquele like não se esqueça de se inscrever aí e se te ajudou compartilha para estar ajudando outra pessoa tchau obrigado